Vamos lá, então vamos então para o trailer de Round 6. Cara, assisti o trailer de Round 6, segunda temporada, eu estou muito animada para assistir, porque eu amei muito a primeira temporada, o Round 6 para mim é uma das melhores séries da Netflix, e aí antes de começar a live, 40 minutos antes da live, eu estava no YouTube, eu estava passando assim os vídeos, aí eu vi o vídeo do Waynerd, ele com aquela cara assim, ah, meu Deus, vai bombar, vai ser lindo, que não sei o que, ele, nossa, o trailer então vai me animar. O trailer me decepcionou muito. Vai ser a mesma coisa que a primeira temporada? Porque assim, nós sabemos que não teria segunda temporada, né? Terminou com aquele ganchinho, mas se não tiver segunda temporada, beleza. Mas fez muito sucesso, é a série não inglesa da Netflix, mas assistida da história da Netflix, tá? Round 6. Eu não sei se é só de língua não inglesa ou é da história mesmo, tá? Então, assim, era inevitável que tivesse uma segunda temporada. Mas é um negócio que você olha assim, cara, sério, o que precisava? Eu tenho medo, porque eu tenho trauma com o Lacaz de Papel. Lacaz de Papel, as duas primeiras temporadas eu amei, aí a terceira só veio para cagar tudo, entendeu? Porque estava na cara que não era para ter uma terceira temporada. Fizeram por causa do sucesso da série. As duas temporadas eram fechadinhas ali, tudo bonitinho, né? Mas aí temos Round 6. E parece, temos algumas coisas interessantes, tá? Interessantes do trailer que eu vou pontuar aqui. Mas vai ser a mesma coisa, vai ser os mesmos jogos. Tá bom, né? Aí tá, sorria, e aí... Vocês lembram na primeira temporada que ele sorriu e não sei o quê? E aqui ele tá com cara de sério, né? Também tô com o ranço desse homem, que ele fez The Acolite, o pior Jedi da história. Mas pode deixar, que com dois episódios eu já tiro o ranço de você. Beleza, aí tá. Aí, né, ele chega, então ele tá no jogo, ele volta como número 456, tá? Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Então ele chega. E essa menina aqui, cara, é irmã da... Eu vou dar um spoiler da primeira temporada, tá? Ah, não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Mas tá, ela é irmã daquela japonesinha da primeira temporada, que não dê spoiler o que acontece com ela, vai que você não achou a primeira temporada, né? Ela é, gente? A irmã da japonesinha da primeira temporada, a principal lá? 40. Porque vocês lembram que a irmã... Isso aí eu posso falar, né? Que a irmãzinha... Porque a japonesinha lá da primeira temporada, ela falou assim que ela fugiu da Coreia do Norte, e ela queria conseguir dinheiro pra chamar a família dela, pra trazer a família dela pra Coreia do Sul. Então, faz sentido ser a irmãzinha dela. Seria muito legal se fosse. Então, o pessoal já tá especulando que é a irmã dela, beleza? Aí tá, ó, batatinha frita. Um, dois, três. São os mesmos jogos? Vai ser a mesma coisa? Eu espero que não. Ser os mesmos jogos até que faz sentido, porque por que eles fariam outros jogos se são outros jogadores, né? E tal. Mas vai ter todos os mesmos jogos em todos os episódios? Não sei. Aí tá aqui a bonequinha, e aí ele chega e fala para, porque ele já jogou, né? Para e tal. E mais alguém se mexe e tal. Sempre se mexe e deu um tiro e beleza e tal. E aí tem lá a decisão de parar ou continuar o jogo. Vocês lembram? Batatinha frita, um, dois, três. Morre de um monte de gente e tal. Não sei o quê. Ou seja, é a mesma coisa? Ai, meu pai. Mas tá bom. Aí ele chega e fala assim, ó. Temos que sair desse lugar. Porque se a maioria desistir, eles saem, né? Vocês lembram e tal. Então, se a maioria desistir, eles saem e tal. E aí ele fala, temos que sair desse lugar. Ele chega e fala para todo mundo e tal. Aí o cara chega e fala, por quê? Você trabalha para eles? Você, por um acaso, trabalha para eles? E aí ele fala, eu já joguei todos esses jogos. Ele fala, nós temos que sair daqui, porque eu já joguei todos esses jogos. Ele grita e tal. Aí o pessoal, se a gente continuar, a gente vai morrer. Porque eles têm a opção de, se voltar a maioria, a gente vai tudo embora. Então, se a gente continuar, a gente vai morrer. Vão sair, que não sei o quê, que não sei o quê e tal. E aí, ó. Então, você ia voltar para os jogos para quê? Ou seja, não adianta nada. Ele chega e tenta avisar as pessoas que as pessoas vão morrer, que não sei o quê. E o cara chega e fala assim, então, por que você voltou? Então, ninguém dá ouvido para ele. Isso aqui eu achei interessante. Porque temos um cara que já passou por isso. Vocês acabaram de ver não sei quantas pessoas morrerem no primeiro jogo. E vocês ainda querem ficar. Qual é o único motivo? Dinheiro. Não tem outro, né? Aí, ó, mais um jogo. Então, eles vão ver aquele porquinho enchendo de dinheiro e tal, não sei o quê. Então, assim, eles viram... Essa cena aqui, eu achei interessante. Nessa cena aqui, eles já viram o primeiro jogo. Eles sabem que as pessoas morrem. Eles viram várias pessoas morrerem. Nós temos alguém ali falando, todo mundo vai morrer. Eu já joguei esse jogo. E mesmo assim, não. Eu quero ficar. Por quê? Porque o dinheiro falou mais alto. É, gente. É interessante. É muito interessante o Round 6, tá? E aí, o trailer termina com ele, nessa cena aqui, olhando para o lado, assim. Eu acho que essa cena ele está preso. Eu acho que mostra só a cara, assim. É uma cena meio claustrofóbica. Eu acho que nessa cena ele está preso. Em algum lugar. Então, em algum lugar, ele está preso ali. Entendeu? E aí, acaba o trailer. Aí, mostra várias cenas e tal. Não peguei, não, as várias cenas. Mas mostra que ele está preso. Ou seja, aquele cara... Porque eu não tirei print, não. Mas mostrou aquele... O dono, tudo. Olhando, assim, com a cara meio mal, assim. E... O que aconteceu? Ele deve ter ficado puto com esse cara. Porque ele deve ter convencido algumas pessoas. Ele pensou assim, se eu deixar esse cara ali, ele vai acabar convencendo a maioria. Então, o trailer, eu acho que ele termina preso em algum lugar. Porque... Eu vou prender esse homem aqui, porque ele vai acabar convencendo a galera. O que vocês acham? Tem partes interessantes, sim. Mas eu tenho trauma com um lacar de papel. Nossa, lacar de papel. Cagou muito, assim. Mas muito. Numa série que eu achava muito legal. E eu falo com vocês. Se você quer achar lacar de papel, assiste até a segunda temporada. Não precisa achar as outras três, não. Não precisa. Porque são duas séries mesmo. Entendeu? São duas séries totalmente diferentes. Porque não era para ter as outras temporadas. Não era para ter. Teve por causa do sucesso. Route 6 também não era para ter. Se não fosse esse sucesso tremendo e gigantesco que ninguém esperava, né? Não teríamos segunda temporada. Então, o cara teve que inventar uma história de uma coisa que ele não tinha planejado fazer. Então, é por causa disso, entendeu? Eu não vi lacar de papel até hoje, acredita? Então, eu te aconselho a assistir as duas primeiras temporadas. Aí eu aconselho. As outras precisam não. Porque começa realmente. Realmente termina. E a terceira começa. Eles arranjam uma história da bunda, assim, entendeu? Não precisa. Agora, as duas primeiras eu aconselho. Porque é muito boa. Então, eu acho que é muito boa.